olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem vindos ao canal dicas da leirinha hoje eu trago uma receita super especial é um prato é muito típico das aldeias das regiões é um prato que você não encontra assim e facilmente em restaurantes eu pelo menos nunca vi ninguém servindo esse tipo de que é o kibe hamit o kibe azedo ou o kibe no sumac esse kibe é um kibe diferente é ele não vai carne na massa é trigo e farinha é muito legal gente é uma delícia fica aqui comigo até o final não perde nenhuma dica que eu vou dar eu tenho certeza que vocês vão amar este kibe bora lá aprender mas antes deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho de notificações e compartilha a gente com todo mundo que vocês conhecem eu tenho certeza que vão amar também essas receitas e isso me ajuda bastante em bora lá para este kibe nós vamos precisar de trigo para que ele trigo fino sal pimenta síria cominho farinha de trigo e água até dar o ponto tá a quantidade eu vou deixar aqui tudo explicadinho para vocês tá mas é é mais ou menos assim para cada duas xícaras de trigo lavado e escorrido uma xícara aproximadamente de farinha tá mas é é você vai ter que colocando e vendo como vai dar o ponto aprende aqui comigo presta bem atenção é super fácil de fazer mas tem que prestar atenção ok esse kibe chama-se kibe hili tá ele serve tanto para a gente fazer o kibe azedo que é no vinagre ou no sumac como serve também para fazer o kibe labaní que eu já ensinei aqui pra vocês no canal tá eu vou falando aos poucos aqui durante o vídeo meus amores vocês vão lavar bem o trigo e tirar todo o excesso de água tá esse tipo de kibe não pode ficar o trigo de molho senão você vai ter muito trabalho para dar o ponto na massa lava escorre bem espreme bem e deixa ele assim ó com essa textura úmida mas não encharcada tá aí nós vamos adicionar os temperos que é o sal pimenta síria o cominho e vamos colocando farinha e água aos poucos e você vai puxando e até dá o ponto que vocês vão ver aqui conforme eu tô amassando o ponto que vai chegar a quantidade que eu usei aqui eu vou deixar na descrição mas você vai depender aí da umidade que vai estar o seu trigo tá mas é mais ou menos segue a linha de pensamento comigo e a receita que vai dar super certo pra você quando é que eu sei que essa massa tá no ponto você vai pegar um pouco um bolinho da massa vai furar como se estivesse fazendo o kibe se ele não rachar ele está bom se ele rachar precisa de mais sova e vai molhando a mão na água e vai apertando e vai sovando você precisar polvilha farinha de trigo e vai sovando ela tem que ficar assim ó nesse ponto maleável pra você fazer o kibe ele não abrir não rachar tá vai fazer a massa vai dar esse ponto vai ficar assim maleável tá e nós vamos fechar com plástico cobrir vamos deixar na geladeira e preparar o recheio o recheio para o kibe é tradicional eu já ensinei aqui no canal eu vou deixar os cards aqui pra vocês assistirem depois que acabar esse vídeo só que tem algumas variações aqui para esse kibe é que de azedo vamos chamar assim né é eu acrescentei nozes o sumac que essa especiaria que eu já falei sobre ela também aqui no canal e aqui eu fiz um mimo coloquei algumas sementes de romã que dá um charme todo especial depois que você cozinha o kibe ou frita o kibe tendo sementes de romã o caldinho ele solta e fica só o carocinho se você não gostar de sentir esse esse carocinho durinho né você não precisa colocar você pode substituir pelo remelaço de romã que é o dobs romã ou deixar só consumar ou não colocar porque é opcional mesmo meus amores nossa massa pronta recheio pronto bora fazer nossos quibes o procedimento é o mesmo que eu já ensinei aqui no canal faz a bolinha do tamanho que você quiser tamanho que você desejar vamos furando só que aqui sempre molhando a mão na água tá essa massa fica fácil de você trabalhar com ela tem que estar sempre molhando a mão e vai fechando fazendo assim como já ensinei pra vocês esse kibe o kibe azedo como a gente costuma falar em casa é não é que ele é azedo tá gente é azedo de estragado quero dizer ele é azedo porque o sumac ele é ele tem aquele azedinho dele característico né e a gente prepara um caldo pra cozinhar o kibe e eu lembro que quando criança a mamãe sempre fazia esse kibe pra gente a gente adorava comer esse kibe era uma festa né e quando não tinha o sumac ela usava o vinagre vinagre de vinho tinto que também fica super gostoso e me traz muitas recordações muitas saudades a ler rama que deus a tenha minha mãe e deixou um legado aqui pra mim pra gente eu tudo que eu sei eu devo a ela e aprendi com ela bom vamos voltar vocês são meio nostálgico aqui mas vamos voltar aqui pra nossa receita agora vamos preparar a água que vai cozinhar o kibe é aí que começa a festa em uma panela você vai colocar óleo um pouquinho de azeite opcional se quiser e uma cebola grande picadinha e vamos deixar essa cebola ficar brilhante começar a querer dourar assim que ela começar a dourar você vai acrescentar o sumac que essa especiaria aqui que eu já falei sobre ela ela que vai dar esse sabor azedinho no nosso kibe tá mistura e acrescente a água fervendo e corrija o sal se você não tiver o sumac e tiver difícil de encontrar você substitui pelo vinagre de vinho tinto tá pra cada um litro e meio de água fervendo você coloca uma garrafinha do do vinagre e tá pronto espera levantar fervura e vamos colocar nossos quibes um por um com delicadeza tá e ele vai cozinhar por aproximadamente uns 20 25 minutos é rápido tá de vez em quando você passa com uma colher de pau delicadamente de baixo pra cima para ele soltando como se tivesse fazendo nhoque gente é super fácil super rápido o cozimento dela ok meu kibe levou exatamente 25 minutinhos de cozimento terminando esse tempo teu kibe aí tiver cozido você experimenta claro você retira ele todo da água tá e você vai servir o caldinho numa sopeira separadamente tá e ele fica assim gente com essa textura linda gostosa é fácil de fazer não é gente vamos combinar eu espero que vocês tenham gostado deste kibe de hoje eu particularmente é o kibe que eu mais gosto amo de paixão e me traz muita lembrança boa muita saudade dos tempos que minha mãe fazia pra gente é e eu vou ficando por aqui cheia de saudade e é só gente eu vou ficar vou parar aqui já tô tô bem emocionada é me traz muita recordação mesmo eu agradeço a todos o carinho espero que vocês tenham gostado se gostaram compartilhe e um grande beijo e eu vou ficando por aqui tchau